FF, FDC que toca, e ela se apaixonar, e no pontinho ritmado Com vocês, o Alfa do Mandela O Alfa do Mandela Da caixa pro mundo, porra Soca, 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 so Soca, 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 soca a mente, porra vai Ela gosta dos menor problema, o 5x7 ok, trampa na loja Ela gosta dos menor problema, o 5x7 ok, trampa na loja Mas que você tá bandida, que é piroca perigosa Mas que por cê tá bandida, que é piroca perigosa 3, 2, 1, 1, 2, 3 GFDC é brabo e vai tacar em todas vocês Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar em todas vocês Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar em todas vocês 3, 2, 1, 1, 2, 3 GFDC é brabo e vai tacar em todas vocês Putarinho e mandelão, é isso que o Gé trabalha Se soltar piranha, agacha no bico e relaxa Vai no pau vagaba Vai no pau vagaba D-D-D-D-D-D-G-FDC Dá caixa pro mundo, porra D-D-D-D-D-G-FDC Dá caixa pro mundo, porra Caixa pro mundo, porra Caixa pro mundo, porra